A 24ª edição do Rali do Batom é a matéria da nossa retrospectiva final de hoje. Um evento de grande sucesso que marcou o automobilismo baiano. O clima do Rali do Batom começa a esquentar durante a adesivagem dos carros no estacionamento do Shopping Bela Vista. A ideia é deixar o carro o mais chamativo possível para se destacar pelas ruas de Salvador. Depois dessa tarefa, um pulinho no espaço preparado pelos organizadores em pleno chovem para ouvir as dicas do diretor da prova, com detalhes sobre as trilhas, tipos de piso, dificuldades e velocidade média a ser utilizada na prova. As orientações foram passadas pelo diretor da prova, Rogério Almeida, eleito o melhor navegador do Brasil e que dirigiu o Rali do Batom pelo quarto ano consecutivo. Para as duplas, sobravam expectativas, apreensões e uma dose extra de adrenalina, à espera da grande aventura do Rali mais charmoso do Brasil. Há quem diga que chegava o Réveillon, mas não, chegava o Rali do Batom. Toda essa espera terminou e finalmente a 24ª edição do Rali mais charmoso da Bahia aconteceu. O local escolhido para a largada foi o belíssimo Jardim dos Namorados, na orla da capital baiana. As ralizeiras foram recebidas com o calor do sol e a brisa do mar. O céu limpo de Salvador anunciava o dia maravilhoso que estava por vir. Após o grid alinhado, é hora da largada oficial, o momento mais esperado pelos competidores. Já foi dada a largada por Rali do Batom 2016, o Bahia Motor vai cobrir tudo. A prova começou com as duplas das categorias Graduados e Turismo 4x4, composta por duplas mais experientes e, em seguida, partiram para as categorias Expedition, Batom 4x4, Batom 4x2, Convidados e Turismo Light 4x2. Um dos pontos de destaque do Rali do Batom é a ação social dos competidores que fazem a doação de 40 quilos de alimentos para atender crianças e idosos carentes. Esse ano, o evento arrecadou 5 toneladas de alimentos e, depois que terminou o Rali do Batom, começou a festa das crianças da creche Bel Machado na Boca do Rio. E a festa continuou no abrigo Irmã Maria Luísa, na Ribeira. De lá, a alegria das doações foi desembarcar no Centro Pousada da Fraternidade Paz e Amor. Também foram atendidas as crianças e famílias carentes da comunidade do Nordeste de Amaralina. Após a largada no Jardim dos Namorados, as raliseiras, navegadoras e zequinhas enfrentaram cerca de 120 quilômetros pelas trilhas da região metropolitana. Odômetro zerado, é hora de se aventurar no rali mais charmoso da Bahia. O roteiro, quase todo inédito, reuniu belas paisagens, percursos desafiadores, buracos, lama, poeira e água. Os quilômetros finais da trilha eram vencidos por duplas ávidas para o encontro com a tradicional festa, promovida no Cato Saba Resort Hotel. Depois de percorrerem cerca de 120 quilômetros, as raliseiras foram recebidas com uma deliciosa feijoada típica do hotel, acompanhada de saborosas sobremesas. O evento contou com a presença de várias autoridades, como o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Cleiton Pinteiros, a representante da ONU Mulher, Nadine Gassman, que foi homenageada durante a festa, e a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Olivia Santana. Quem também participou da festa foi o prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, que estava acompanhado do vice e de vários secretários. Além da entrega dos troféus, também foram escolhidos o Garoto e a Garota Batom, e o carro mais enfeitado. O Rali do Batom é organizado pelo Automóvel Clube da Mulher, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira de Automobilismo, e tem o patrocínio da distribuidora de combustíveis Petro Bahia, do governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e o Faz Atleta. A competição conta ainda com o apoio do Cato Saba Resort Hotel, da Chevrolet, Shopping Bela Vista e Prefeitura de Salvador. Legenda Adriana Zanotto